Tava gravando... Fala pessoal, nesse vídeo Eu vim trazer pra vocês a iluminação proporcionada pelo projetor de 3 polegadas da CBR250 Que no vídeo anterior eu mostrei pra vocês alguns detalhes que aconteceu aí do instalador do projetor O retrofio dele não ficou muito bacana, mas a iluminosidade é essa daí que vocês estão vendo aí no vídeo Gostei muito da iluminação Ela ajuda bastante, principalmente a noite Como ela tem o DRL e o demo O DRL que eu falo é o anjo, né? Então... A noite dá pra usar só... Durante o dia dá pra usar o... O anjo e o demo E a noite eu uso o xenon Porque como o xenon ele... Puxa muito da bateria Então não uso ele durante o dia Só uso mais a noite mesmo Em questão de estética Ficou muito bom Chama muita atenção Mas... O objetivo não é... A estética A estética é apenas uma consequência Proporcionada pela iluminação e pela instalação do projetor Então... O meu objetivo maior é apenas a luminosidade A iluminação é essa... Essa que vocês estão vendo aí Dos lados Tá um pouco estourado Porque... O... O reator não é novo É um reator que eu peguei aí de segunda mão E quando eu estiver fazendo essa troca aí Por um reator melhor Eu garanto que... A iluminação também tende a melhorar E muito Um dos pontos positivos Do projetor É a iluminação junto com... É... Como é xenon Ele tende a ofuscar... A pessoa que está vendo de lado contrário E o xenon aí... Junto com o projetor Ele acaba anulando isso Então... Você não tem... Aquele ofuscamento quando você vem do lado contrário Então é isso aí pessoal Valeu! Aplausos Dizem... Boa noite... É... Aplausos Obrigado.